Sob comando do treinador Jorge Samapoli, mais querido tem mostrado uma evolução no campo que resultou na classificação da equipe para as quartas final da Copa do Brasil ponto além de ter derrotado a Vasco, em uma partida válida para campeonato brasileiro, em 4x1, onde ocupa quinto lugar e vem cinco jogos sem derrota. Apesar evolução, o conselho, juntamente com técnica, entende necessidade de reforçar equipe durante o curso temporada, já que principal objetivo ganhar títulos ponto vários nomes foram analisados pelo Rubro Negra Summit, que já concordou com chegada a reforços na próxima janela ponto mas, um dos nomes mais fortes nos bastidores é de La Cruz, River Plate ponto a intenção argentina embolsar 9 milhões dólares, enquanto o Flamengo ofereceu 7 milhões dólares. Você quer contratar de La Cruz para Flamengo? Você quer contratar de La Cruz para Flamengo? Zero pessoas votaram.